Olá, eu sou a Patrícia Castro, a sua consultora imobiliária em Portugal. Com vários símbolos portugueses como paisagem, hoje vamos explorar uma parte muito charmosa da nossa capital. Vamos por aí? Poucos lugares em Portugal concentram tanto história e glamour quanto o restelo. Quero convidar vocês para virem comigo numa viagem no tempo. Se você está gostando da série de vídeos Patrícia Castro por aí, se inscreva no canal e me conta aqui nos comentários qual o próximo destino que você quer conhecer comigo. O restelo é uma parte da icônica freguesia de Belém. Local de turismo intenso, esta região é vista como parada obrigatória para quem conhece Portugal pela primeira vez. Mas nem só pelos turistas que esta região guarda consigo um pedacinho de cada parte do mundo. Aqui logo atrás de mim está o Mosteiro dos Jerônimos, uma imponente estrutura construída há mais de 500 anos e patrimônio mundial da Unesco. Muitas cores de bandeiras diferentes e estilos arquitetônicos que encantam. Assim, o restelo, local que concentra diversas embaixadas, algumas mesmo ao lado de outras. Esta é uma região que possui muitas moradias e de alto padrão. É sem dúvida uma das zonas mais valorizadas pelo mercado imobiliário. Não só pelas belas paisagens e monumentos históricos, mas pela tranquilidade e ar puro que se respira a poucos metros das áreas mais turísticas. Já sabem onde vamos logo mais, certo? Fiquem aí! E a menos de 500 metros do Mosteiro dos Jerônimos, estamos numa região mais residencial do restelo, com o elétrico à porta. Esta área conta com prédios de alta qualidade, alguns mais antigos, outros mais novos. Apesar dos valores muito acima da média nacional, os imóveis desta região são muito procurados. Um T3 custa em média algo em torno de 800 mil euros. Mas quem vive aqui também conta com uma rede de serviços muito interessante. Querem vir comigo? O Restelo conta com várias escolas públicas e privadas de todos os níveis escolares. Jardim de infância, ensino básico e também secundário. E é justamente no ensino secundário que está um dos destaques nacionais desta região. A escola secundária do Restelo foi eleita a melhor escola pública no ranking nacional de 2022. Ela ocupou a 42ª posição geral neste nível de ensino. Na área da saúde, além do Hospital de São Francisco Xavier, o Restelo conta com o Centro de Saúde inaugurado recentemente, depois de passar por diversas obras. Além do elétrico que já vimos, o transporte público no Restelo conta com uma boa oferta de autocarros. A linha Lisboa-Cascais do Comboio, aqui logo ao lado e à proximidade com acesso à autoestrada. Essa zona do Restelo se confunde com outra zona também super famosa e valorizada de Lisboa, a Ajuda. Daqui temos uma visão privilegiada de Lisboa, do Rio Tejo e da Margem Sul, em Almada, que já mostrei a vocês em outro vídeo. Também perto daqui temos o Estádio do Restelo, recentemente revitalizado e onde joga o time de futebol do Belenenses, uma das equipes mais tradicionais de Portugal. E eu vim mostrar para vocês uma delícia da gastronomia mundial, o famoso Pastel de Belen, fabricado desde 1837 neste local. Em 2023, o Pastel de Belen recebeu o prêmio de melhor bolo do mundo em uma escolha feita pelo Guia Taste Atlas, especializado na gastronomia mundial. Depois de ter saboreado esta delícia, vamos para a última parada de hoje, um lugar dedicado aos antigos heróis portugueses. A Torre de Belen, ao fundo, vocês já devem conhecer. Então decidi mostrar para vocês, na minha despedida de hoje, o padrão dos descobrimentos. O que acharam desta bela homenagem aos navegadores portugueses? Espero que tenham gostado e nos vemos por aí! Eu vim aqui para mostrar para vocês uma delícia da gastronomia mundial, o famoso Pastel de Belen, que é... esqueci!